Eu estava voltando de São Paulo, depois desse furacão todo, fui ver como é que ia ficar Passei já para o Cabal para ver minha família, estou aqui em Itaiúva, com minha família, com minha mãe, com meu tio E veio essa notícia Que Moro Vai sair deputado estadual por São Paulo Porque ele abandonou Abandonou o Podemos No último dia Quando ele traiu o Bolsonaro, eu dei um voto de confiança nele Porque era a palavra dele contra o Bolsonaro Pelo tudo que ele fez na Lava Jato Agora o que ele fez Foi tão ruim quanto ele fez o Bolsonaro No último dia Da filiação partidária No último dia da janela partidária Ele vai lá, ele traiu o Podemos Ele me traiu Ele traiu todo mundo Ele esteve em Rio Preto Falando aqui Eu vou até o fim Eu vou até o fim E como Podemos Quando eu apoiei o Moro Apoiei o Podemos E o Moro, eu me filiei no Podemos Eu fiz adesivo Para a caminhonete Com o meu dinheiro Não teve nada de fundo partidário Ó Meu dinheiro Filho, tira o Podemos Minha mãe tinha razão Ela falou que eu sou traíra Moro E você quer sair deputado aqui em São Paulo? Vai pro Paraná sair deputado Rapaz, aqui no interior é terra de homem Pessoas que cumprem a palavra Que tem palavra Sérgio, nós vamos te receber Eu vou ter que levantar minha mãe o resto da vida Já fala pouco pra mim Eu falei Eu falei Imagina a Renata Abreu Que andou o Brasil inteiro Fazendo coligação pra você Ela teve em Rio Preto Os empresários que nós apresentamos aqui De Rio Preto pra você Os ruralistas Que eu falei Põe a cara a tapa Quem eu tô põe a cara a tapa? Ninguém colocou Todo mundo tava com o pé atrás E provaram que eles estavam certo Traíra Moleque Você não presta pra política Nós estamos cansados De políticos mentirosos Não precisamos de mais um Tá? Vem aqui que eu vou ver O que eu vou falar Vem aqui pro interior Você vai ver Não tô ameaçando de bater não Porque o homem não se bate Mas eu vou falar as verdades Coisa que teu pai não falou Que o homem tem que ter palavra Tá? A gente esperava isso de você Compartilha esse vídeo Pra chegar no Moro Compartilha pra chegar no Bolsonaro Bolsonaro, desculpa Você tinha razão Moro é um traíra Meus amigos que brigaram comigo Moro é um traíra